Boa noite a todos, senhor presidente em exercício, Marcelo do Edimora, Eduardo Silva de Mufal, primeiro secretário, novos colegas vereadores, a nossa servidora de casa, aos pernautas, ao culto, uma boa noite. Eu quero estender aqui os meus sentimentos, a família do senhor João, o senhor João, a gente chamava o senhor João Chapéu, era um companheiro grande do falecido meu pai, lidava com o galo, com aqueles rolos que os mais antigos faziam, que também vai deixar a lacuna muito grande dos seus familiares, que Deus conforte o coração de cada um deles. É uma simples homenagem, mas é de coração dessa casa, desses vereadores. Quero também desejar aqui para a família do senhor Richard, menino de 19 anos, fatalidade que aconteceu, aquele acidente, deixou sua esposa grávida, não tem nem palavra para falar aqui sobre essa fatalidade que aconteceu, essa homenagem aqui, essa homenagem aqui, essa homenagem aqui, essa moção aqui dessa casa, é só para fortalecer, tentar acomodar, né, a familiares, meus sentimentos a toda a família deles aqui. E também falar aqui, deixar essa moção, nesta casa, ao senhor Joaquim, o senhor Joaquim é uma pessoa que gostava de conversar, chegar lá, chegava lá e ele ficava contando os causos dele, e ficava mais de duas horas conversando com o senhor Joaquim, também para deixar aquela dor, aquele... eu não posso nem falar o que é a família do Evair, do Áureo, do Edmilson, da Isilda, da Ivone, a falta que vai fazer o senhor Joaquim, quanto tempo trabalhou nessa prefeitura municipal, a gente fala do senhor Joaquim do lixo, né, entendeu, essa emoção aqui para fortalecer o coração de cada um deles lá. E também, falar aqui do senhor Roque Camargo, Roque Camargo, é uma pessoa que vai fazer uma falta tremenda, né, Zé Walter, uma tremenda tão grande, eu lembro, eu era pequenininho, meu pai para lá, ele passava no barzinho dele, gostava de incentivar o que ele tinha nos Camargo, né, levava o que ele tinha nas costas, pensa numa pessoa que não tinha maldade, essa emoção dos nossos nossos aqui, dos familiares, dessa casa de lei, vai deixar os sentimentos a todas as famílias, do meu amigo Roque Camargo. A indicação que eu fiz aqui, a reforma e a adequação da rodoviária, nosso município, porém hoje nós estamos no MIT, né, que vai vir um recurso muito grande para o nosso turismo, né, só que infelizmente nossa rodoviária, nós não conseguimos trazer o nosso turista, nem todos têm o seu carro, né, o pessoal tem que vir de ônibus, e nós não temos ônibus, nem o InterSul, nós não temos rodoviário, nós temos que pensar com carinho, senhores vereadores, e ver aonde nós podemos estar ajudando o senhor prefeito para nós conseguir fazer aquela reforma da nossa rodoviária, adequação, porque o InterSul tem a resposta para nós aqui, quem não entra mais na cidade, quem não tem o local onde eles estão parando, né, a hora que eles param, né, e o rodoviário nós perdemos, né, nós não temos mais o ônibus da rodoviária. Se nós tivéssemos pelo menos o InterSul, já valia a pena, até para os nossos trabalhadores, que vai para São Paulo trabalhar e sai de madrugada, enfim, mas tem que tentar conversar com o senhor prefeito, ver se nós consegue uma emenda, um deputado, mas pode reformar a nossa rodoviária. Agora, o Eduardo Silva falou sobre os terrenos, então, eu pedi, já faz uns dias aí, para fazer o levantamento, o Dênis ainda estava lá, sobre o terreno que era da prefeitura, que hoje está invadido, né, ali na Estrada das Ananjeiras, que era um terreno da prefeitura, mas daí a resposta não veio do jeito que eu queria, dizendo que a prefeitura perdeu o prazo de regularização e venderam o terreno. Só que a gente está querendo saber quem vendeu, no passado para a gente quem vendeu, só que o terreno está realmente, está lá e está cercado, só que era uma área que a pessoa tinha dado para a prefeitura. E aí eu pedi que fosse lá, se eu ia falar que o senhor prefeito, e ia pedir para o fiscal ir lá para ver o que pé estava. Mas aí, segundo o comentário, não é realmente a pessoa certa que passou da mim, mas eu pedi para fazer levantamento. O que realmente aconteceu naquela área que era da prefeitura, né, o bairro das Laranjeiras necessita uma área, tipo uma área de lazer, um campo de futebol, um postinho, né, vamos ver o que está acontecendo lá. E nós também, bem lembrado, e até em 2017, se eu não me engano, em 2016, não tinha regularizado a escola que foi doada pelo Jair de Antibaldi, o postinho e nem a área da Igreja Católica. Muito importante você ter falado que a gente está cobrando isso aí também, que às vezes passa despercebido. Tem que dizer aqui também ao vereador Paulinho, parabéns, Paulinho, esse é o trabalho do vereador mesmo, buscar recurso para a nossa cidade. E também parabéns ao nosso deputado Gilberto Nascimento, também já foi do TSC, na época também ele mandou um recurso. Parabéns, Paulinho, pelo trabalho, é isso mesmo. Agora, eu nem ia falar isso, mas eu tenho que falar. Uma situação que está acontecendo, eu acho que até é muito cedo a gente estar falando nisso, porque nós estamos passando um momento muito delicado no país, no mundo, né, a questão da pandemia, que eu tenho que pedir bastante, senhores vereadores, bastante saúde para nós, né, que é um momento muito delicado para falar em política, né. Mas como direcionaram a minha pessoa, eu vou falar para todo mundo ouvir essa situação, né. Que eu já vou falar para mim, não precisa acompanhar, eu que eu não sou novela, tá. Mas o que eu tenho que dizer para essa pessoa que está falando desse vereador, sobre uma suposta candidatura a pré-candidato a prefeito, tá. Eu só tenho que dizer para essa pessoa que está falando isso aí, se nós montar um grupo e o grupo decidir que eu saia candidato a prefeito, eu saio sim com o pré-candidato a prefeito, sim. Por que não? Eu não sei por que ele está preocupado comigo, tá. Eu não sei por que. Se o grupo decidir e o povo decidir, só Deus contra nós. Tem que ir bastante saúde a Deus, tá. Falar para essa pessoa, não me acompanhar, que eu não sou novela. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado.